Esconde o coração, nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união, para sempre eu e você Nesse São João, quero queimar na fogueira da paixão De amor e sediar o coração, até ele derreter É o salmoneiro, lá dos cafundós Vem de pé de serra, pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutou Vou para o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor, amor Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor